Olá, meus queridos! Hoje estamos aqui em Westminster, num evento para crianças em Kids Festival, um dos milhares que tem aqui. E não sei se vocês perceberam, a gente nunca repete, pretende nunca repetir, assim, eventos, né? Que a gente já mostrou uma vez, a não ser que a gente mostre com uma outra abordagem, outro jeito. E aqui não é diferente, é um evento que a gente está vindo pela primeira vez, tem um monte de barraquinha para crianças. Isso é uma coisa muito comum aqui, né? Tem muitos, assim, e você escolhe, durante o verão, você escolhe, tem, sei lá, 20, 30 opções de eventos por dia, né? E é tudo muito parecido, né? Tem as barraquinhas, com as atividades para as crianças e tal, tem os brindes para as crianças, joguinhos, né? E aí tem outras atividades também, um monte de show, né? Agora vai ter um show de pirata lá dentro. Eles estão até preparando lá o show. E é isso, bastante música, bastante diversão aqui no calor, o pessoal aproveita muito, né? Então só vamos dar uma andadinha aqui para mostrar para vocês. Não vou me alongar muito nesse vídeo, tá? Que é basicamente para mostrar um pouco mais um outro lugar aqui de atividades. Olha lá, as menininhas estão fazendo show lá, não sei se vocês estão vendo. Estão cantando, vão lá mais perto um pouquinho para a gente mostrar. Mas é rapidinho, só um passeiozinho aqui para mostrar para vocês rapidinho a coisa. Chegamos perto e terminou o show, é a vida. Aqui também está fazendo atividades, joguinhos, né? Aquelas brincadeiras de montar. Aqui também, ó, para pintar, pintar quadro, até. O que mais que temos aqui de mostrar para vocês? Aqui tem uns parquinhos também. E os eventos. Aqui tem também o contato com os bichinhos, ó. Os patos. Aqui pintando o rosto, ó. Aqui, por exemplo, é um site, é um site, né? Um lugar que dá livro para a criança. Para a criança pode vir escolher um livrinho que ela queira. Ela mesma escolhe o livro que ela quer. E é bem bacana. O lugar está bem agradável. A gente não conhecia esse lugar ainda, inclusive. E está bem agradável. Eu estou gostando. É recomendável. Eu fico aqui em New Westminster, mas do outro lado da ponte, mas na região sul. Porque o New Westminster é dividido pelo rio, né? Então, essa parte fica na região sul do New Westminster. E é isso. É isso que eu queria mostrar para vocês. Era só uma coisa rápida. Um vídeo rápido. Não quero me alongar muito. Quero deixar o vídeo mais dinâmico. Quero até saber de vocês o que vocês acharam dessa ideia. Olha lá, aqui nós cantaremos. Agora sim. E é isso que a gente está encontrando. Gente, vamos lá. Vamos procurar lá onde está o Eric brincando. O Eric está brincando com a amiguinha dele hoje, a Sabrina. Vamos ver. Acho que ele está pescando. Vamos dar uma olhada lá que acho que o Eric está pescando hoje. Vamos ver. Aqui mais algumas atividades para a criançada. E aqui o Eric com a amiguinha dele brincando aqui. Olha lá. Pescando, né, Eric? Eric, o que você está fazendo aí? O que é isso? Pescando. Pescando. E é isso então, meus queridos. É isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Joinha. Se inscreva no nosso canal. Comenta. Comenta o que acha desses eventos. Existe um paralelo disso no Brasil. Ah, que interessante também. Aqui é um carro de polícia antigo. Para quem gosta de carro. É interessante. A polícia está me mostrando aqui. Deixando o pessoal tirar foto. Ver dentro. Para quem gosta de carro, é um prato cheio. E aí tem lá também uma curiosidade interessante. Olha lá. Prevenção de crime. Então, você também se inscreve lá. Ganha brinde também e tal. E eles explicam. E é bastante mistura essa parte social, né. Parte de informação. E parte de diversão para criançada. Não esquece uma coisa. É isso pessoal. Gostaram do vídeo? Joinha. Se inscrevam no nosso canal. Comentem o que acharam. Divulguem o vídeo. E é isso. Espero que tenham gostado. Valeu. Não. É isso que você faz. O que você faz? Tem. Você está mechando. Para fazer! Você está mechando. . 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 Se inscreva no canal.